Pai do Senhor, meus irmãos, aqui é a entrada da nossa igreja, eu estou mostrando aqui o tapete da nossa igreja para trazer aqui uma palavra para vocês. Aqui está a outra entrada da nossa igreja, o outro tapete, ok? É as laterais, na verdade são as laterais. Aqui está o tapete da entrada, da frente do templo, ok? E eu estou mostrando a vocês isso aqui. Então, meus irmãos, como eu ia falando, eu estava mostrando a vocês exatamente esses tapetes. Eu queria antes de trazer a reflexão, eu leio para vocês o texto que está aí. Mesmo no capítulo 20, versículo 7, ele diz, não domarais o nome do Senhor, o teu Deus é infantil, porque o Senhor não terá, por em você, aquele que faz isso. Meus irmãos, eu tenho andado alguns lugares, inclusive, nesse dia, eu estive em um local, um comércio comercial, e encontrei um tapete na porta do comércio que dizia assim, Deus te abençoe, uma frase bonita. Levando em consideração o fato da Bíblia dizer que não tomarais o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, e que o Senhor não tem por em você, aquele que faz isso, não é? Eu gostaria de deixar aqui essa reflexão para você. Qual o cuidado que nós estamos tendo com o nome de Deus, se nós colocamos o nome de Deus, ou aceitamos o nome de Deus em um tapete da nossa igreja, onde nós pisamos? Por exemplo, como a época que existia nas nossas igrejas, o nome Acelé de Deus. Tudo bem, pisar no nome da instituição já é um desrespeito, pisar no nome da instituição é um desrespeito. Porém, pisar no nome de Deus é um desrespeito ainda maior. Então, todo respeito, irmãos, todo cuidado. Se a sua igreja, pastor, tem um tapete na porta da entrada, seja lateral, seja na porta da frente, a porta principal, ou em qualquer outro lugar, com o nome de Deus, ou Jesus, mesmo que seja uma frase bonita. Eu queria pedir para você ter cuidado. Ou seja, alguém está pisando no nome de Deus. E o nome de Deus não deve ser tomado em vão. Não deve ser profanado de forma tão terrível que é como pisar no nome de Deus. Então, fica aqui esse alerta para você, baseado no capítulo 20 de Êxodo, versículo 7, que diz, Não tomarais o nome do Senhor, teu Deus em vão. Porque o Senhor, Deus, não terá por inocente aquele que fizer isso. Então, se você fazia e não tinha ainda despertado para isso, eu quero chamar a sua atenção agora. A partir de agora, você, acredita, não é mais inocente com respeito a isso. Sei que alguns não vão concordar com a minha posição, mas este é o meu pensamento, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, sobre tomar o nome de Deus em vão. Cuidado, para que você não esteja cometendo nenhum pecado contra, uma afronta contra o grande Deus, o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Está bom? Fica aqui essa palavra. Se você achar por bom esse conselho, o conselho que eu estou lindando, retira os tapetes da sua igreja que tem o nome de Deus ou Jesus. Quem, joga, não dê para ninguém usar não. Destrua ele. É melhor porque alguém não vai avisar no nome de Deus. Se alguém fizer isso, depois do conselho desse, da palavra de Deus, uma interpretação bíblica, tomar o nome de Deus em vão é pecado, é uma afronta, é uma coisa muito absurda diante de Deus. Se alguém resolver continuar, aí já não é mais o conselho. Estou alertando você, que era obreiro, principalmente pastor, para ter esse cuidado com o nome de Deus. Não tome o nome de Deus em vão. Quem faz isso, Deus não terá apoio inocente. Que Deus te abençoe, que você reflita sobre essa palavra. Se gostou, compartilhe, envie para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus grupos, para o que quer que seja, compartilhe. Vamos fazer com que o nome de Deus seja exaltado e não profanado. Que Deus te abençoe.